Olá, que bom que você está assistindo o meu vídeo, eu sou Bianca Rocha e no vídeo de hoje, gente, hoje é domingo, dia dos pais E eu vou gravar para vocês aqui o que eu e os meus filhos vamos fazer aqui para o meu esposo de dia dos pais Já vou adiantando para vocês que ele não sabe o que é, ele sabe que vai ter um almoço aqui especial para o dia dos pais, né? Nós vamos receber visita também, o irmão dele juntamente com a minha cunhada, eles vão vir para cá, tá? Ele não sabe o que eu vou fazer, como eu disse, vou confessar para vocês, eu nunca fiz lasanha de panqueca e vou fazer hoje Na verdade, eu já comecei a gravar esse vídeo ontem à noite, eu fiz dois pudins ontem à noite, cozinhei os peitos de frango também ontem à noite para adiantar já para hoje Ai, gente, aqui ó, vocês estão vendo aqui a minha unha aqui, olha que linda A minha sobrinha, ela tem 15 anos, ela está fazendo unha agora, aí ela fez a minha unha Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui também, o Instagram dela, se vocês moram aqui em Praia de Malá e quiser, né? Falar com ela, vai lá, marca o seu horário, o preço dela é acessível, tá bom? Peço muito a ajuda de vocês aí no like e vambora para o nosso vídeo Gente, para fazer o molho da nossa lasanha Eu vou usar o peito de frango que está aqui, tá? Eu cozinhei ele ontem, gente, mas hoje eu já dei uma fervurinha nele para ele soltar melhor, né? Vou usar uma cebola e meia, a outra metade está ali já cortada Dois tomates e meio pimentão Vou usar uma salsa Vou usar também aqui meia caixinha de creme de leite, que a minha filha vai fazer o molho branco, né filha? Ela vai fazer o molho branco para a nossa lasanha Vou usar metade da lata de milho, metade da lata de ervilha, porque eu também vou colocar no arroz Vou usar essa caixinha toda de extrato de tomate, tá bom? Então, eu vou começar, gente, vou triturar o peito de frango aqui no processador Aí, gente, ó, eu vou desligar um pouquinho, porque senão ele vai virar farinha, entendeu? Quer dizer, farofa, né? Não vai ficar os pedacinhos que eu quero Aí eu separo uma vasilha e vou colocando até acabar Enquanto isso, estou fazendo aqui um suquinho, ó, de goiaba, tá, da fruta Que é o pessoal aqui não toma refrigerante, né? A maioria não toma refrigerante Então o suquinho cai bem, né? Mas tem refrigerante ali também, gente Que é o meu cunhado e meu cunhado que acabou de trazer Aí quem quiser refrigerante, toma refrigerante Quem quiser suco, toma suco É, a gente está fazendo as coisas aqui E é isso, vamos que volta para o nosso almoço, dia dos pais Vai ficar perfeito Essa pica aqui, gente, as coisas Vou picar tomate, vou picar o pimentão, vou picar a cebola Ah, gente, eu esqueci de colocar aqui na mesa para mostrar para vocês Mas eu vou colocar também requeijão e azeitona, tá? Azeitona Vocês vão ver aí conforme eu vou montando ela Aí eu vou mostrando para vocês como é que eu vou usar, tá bom? Pessoal, agora nós vamos fazer a nossa massa da lasanha Na verdade, a massa de panqueca que vai ser a lasanha, né? Deixa eu só pegar a tampa aqui do liquidificador do meu lado, né? É muito fácil essa massa, gente, é uma delícia, tá? Façam aí na casa de vocês Ó, vou colocar aqui no liquidificador A receita leva meio litro de leite Aqui tem meio litro, tá, gente? Porque é transparente, não dá para ver Vou colocar aqui, vou marcar Certinho Certinho Dá para ver leite aqui ainda, gente Eu vou fazer, gente Uma travessa de vidro E vou fazer também Um tabuleiro Porque como eu falei com vocês Vai vir meu cunhado Vai vir minha cunhada Vai vir o amigo do meu esposo O amigo da nossa família, né? Ó Aqui Essa xícara aqui Ela é de 240, né, filha? É 240 Eu vou colocar ela assim cheia Mas eu vou deixar para colocar ela por último, tá? Vou colocar quatro ovos Quebrar aqui, ó Para não ter surpresa Aqui, gente, ó Já tem os nossos temperos aqui Todo bonitinho aqui, ó Mesma placa Já tem o nosso tempero Aqui eu tenho Uma colher de chá de açúcar E uma pitada Menos de uma colherzinha de chá de sal Por que, Bianca? Você vai botar menos sal Porque eu vou botar um temperinho O temperinho, ele já vem sal, né? Vem o escondimento ali dele Para não ficar salgado, né, gente? Para não ficar salgado É melhor sem sal do que salgado Diz a minha sogra, né? Porque sem sal você coloca Agora com sal, como é que você vai tirar? Ó A Cris falou A receita da Cris falou Que você tem que colocar uma colher assim, ó De manteiga Aqui, ó Vou colocar agora Ah, gente Ignora esse barulho aqui É a panela de pressão, tá? É assim mesmo, gente E eu tô te dando de cara assim mesmo Fazer uma coisa, cozinhar outra Aqui, mostrou aqui, filha? Mostrei Tudo já preparado aí para o molho Eu tô esperando só o outro peito de frango Ficar pronto Que a minha cunhada trouxe agora E vou bater isso aqui, gente, ó Quanto tempo, Bianca? Vou bater uns dois minutinhos Para misturar bem tudo aqui Ó Ignora um pouquinho esse barulho aí, gente Porque é o frango que tá acontecendo aqui na panela de pressão Eu vou colocar aqui Que nem ela ensinou, ó O fiozinho de óleo De azeite Isso aqui é azeite Mas você pode colocar óleo também, tá? Vou virar ele assim na panela Ela pediu, gente Para deixar esquentar bem A frigideira que está bem quente Passa assim, ó Ó Tá bem quente Aí tem que pegar uma concha assim, ó Vem aqui no meio E colocar Ela falou assim E deixar aqui, ó Vai dar uma virada Vou rodando assim Aí eu abaixo um pouco o fogo Pra ela poder ir cozinhando aqui, ó Demora um pouquinho, tá, gente? Não fica assim pronto muito rápido, não Ó Tá começando aqui na beirada, tá vendo? Aí você vai fazendo assim, ó Ó Daqui a pouco a gente vai virar ela A gente vai fazer uma aqui com vocês Mas o restante vai aparecer no piscar de óleo, galera Aqui já tá soltinho Ó Tá soltinho A Cris, do Receitas da Cris Ela falou que ela faz assim, ó Ela levanta assim E vem com a mão, ó E faz assim Ó Pra uma primeira tá perfeita Geralmente a primeira costuma não ficar boa Ó Gente, eu acho que tá maravilhosa a grossura dela, ó Ela, aqui Deixa eu levantar aqui pra vocês verem do ladinho, ó Ela não tá nem muito fina e nem muito grossa, tá vendo? Tá Então é padrão, gente Uma concha Vai ficar assim, ó É Pra dar toda uma Uma douradinha agora do outro lado E tirar E tirar Aí depois eu volto mostrando pra vocês como ficou toda Gente, aqui pro nosso banho branco A gente vai precisar de um ovo Duas colheres de sopa de requeijol A mesma quantidade de leite Meia caixinha de creme de leite Vou colocar tudo aqui na panela junto com vocês E a gente vai levar lá pro fogo Vou colocar a meia caixinha de creme de leite O requeijão Uma colher Duas colheres Agora a gente vai colocar no próprio copinho, ó A mesma medida do sopa de leite Vou colocar e vou misturar aqui, ó Vou misturar Gente, esse barulho é meu amigo fazendo arroz, tá? Vamos sair pra vocês já já E agora eu vou acrescentar um ovo Mostrar pra vocês como é que tá ficando aqui Tá ficando assim, ó O ovo, o requeijão, o creme de leite e o leite A gente vai levar lá agora pro fogo Pra pegar o ponto, tá? Do nosso creme Coloquei aqui no fogo e utilize os ingredientes que eu mostrei pra vocês No fogo bem baixinho, ó Já ele já fica geral na textura de um creme Aqui é mais pra pegar a consistência mesmo São só esses ingredientes e mais duas patinhas de queijo Que eu vou colocar pra essa quantidade aqui, tá? Vou colocar também, temperar com sal Tá? Porque é tudo Porque é tudo, né? Sem gosto Então a gente vai colocar um pouquinho de sal Pra dar o gosto Lembrando, gente, pra vocês não colocarem muito sal, tá? Porque já vai, né? Com outros ingredientes que já contêm sal E vou misturar aqui, ó Mistura bem, gente Porque como leva ovo Se não misturar bem, corre risco de empelotar Tá? Do ovo cozinhar aqui dentro e empelotar Então como a gente quer um creme bem lisinho Mistura bem Pra ele ficar bem fluido Aqui, gente, ó Já coloquei as faixinhas de queijo Agora eu tô mexendo, ó Já tá pegando o ponto, tá? Eu só mexi até pegar esse ponto aqui E coloquei as duas fatias de queijo E agora eu tô mexendo pra elas dissolverem aqui Com o fogo desligado, tá? Porque já pegou o ponto que eu queria Agora eu só quero que o queijo derreta mesmo Nessa consistência, ó Agora eu vou mexer E tá pronto o nosso molho Muito fácil, né, gente? Tem outras formas também de fazer molho branco Mas essa aqui é a mais fácil Pra essas receitinhas assim Gente, ó Vou começar Vou botar um pouquinho de molho aqui No fogo Um pouquinho, muito Vou espalhar assim, ó Vou botar aqui assim A massa Ah, até que ficou bonitinha a paqueca Aqui É Vou cortar no meio aqui, gente Pra colocar aqui na espirada Vou colocar aqui, ó Assim Agora Eu vou colocar o recheio E aqui o creme É o creme É o creme pra botar por cima Vou espalhar o recheio Vou colocar aqui, gente Ó Vou colocar aqui agora, gente Esse creme branco que a Gabriele fez Que vocês viram aí Olha a cremosidade Não, pega essa cremosidade Nossa Ó Vou deixar um pouquinho Vou botar no outro, né Se der Não, espalha Vê se vai sobrar Espalha com a mesma colherzinha Que eu tava espalhando Ah, vai sobrar Não vou botar o queijo, né, filha? É Olha como é que ficou, gente Cremou Nossa, uma delícia Você vem colocar salsinha Não, salsinha por cima Tem que até pegar aí, filha Ah, não tô olhando no quê? Ah, bota uma arega no meu Opa Tá até com a arega aqui, gente Gente, tá muito lindo Mota a lateral Meu Deus, foi, mãe Foi Peraí Agora eu vou finalizar aqui E agora eu vou botar um pouquinho mesmo, gente De arega Porque a gente usou tudo no pastel Se você não assistiu o vídeo do pastel Tem vídeo do pastel aí, hein, galera Dá uma olhão Corre lá no canal aí No canal pra assistir, hein Agora eu vou levar pro forno O tempo de forno É quando ele gratinar Não, isso é bonito, olha Agora eu vou montar outra Agora eu vou montar outra E aqui a família é grande Gente, já ficou pronto aqui Agora a gente vai papar Quase lanchando, né Vai almoçar quase lanchando Tá tudo pronto aqui Olha o pudim que eu fiz Que eu falei com vocês Que eu fiz ontem Um arrozinho Um refrigerantezinho Cunhados ali E o maridão tá ali E vamos papar Meus amores Esse foi o nosso Dia dos pais aqui em casa Nosso almoço especial Do dia dos pais Espero muito Que vocês tenham gostado Eu não gravei muito assim Porque o meu cunhado É meu cunhado Eles têm um pouco de vergonha De aparecer, né O meu marido Vocês já estão acostumados, né Mas eles têm um pouco De vergonha de aparecer Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Se gostou Deixe o seu joinha aí Que ajuda muito Na divulgação do nosso canal Compartilha esse vídeo Com suas amigas e familiares E me segue lá no Instagram Gente Ficou uma delícia A lasanha de panqueca Faz aí na casa de vocês E me marca lá no Instagram Pra me poder repostar Fiquem todos com Deus Até a próxima Tchau